Deixa eu aproveitar pra falar a crise da polícia civil. Eu vou tocar nesse assunto aqui, vou começar hoje, mas vou voltar a falar várias vezes nesse assunto. É a crise da polícia civil. Lê pra nós, Maria, por gentileza. Olha, a polícia civil de São Paulo pode parar de funcionar se não houver reestruturação, diz delegado. O delegado-geral adjunto em exercício da polícia civil de São Paulo, Valdir Antônio Covino Júnior, pediu que a diretoria da corporação elabore um plano de contingenciamento de verbas. Segundo ele, a polícia civil paulista não tem dinheiro. Ele afirma no texto que a situação é delicada, entre aspas, e que procedimentos, aspas também, para amenizar a situação não tiveram sucesso. O que pode resultar em um quadro de absoluta indisponibilidade financeira, até mesmo para amparar despesas essenciais, a manutenção de unidades existentes. Nossa, olha a crise na polícia civil. Não dá pra acreditar uma coisa dessa, gente. A polícia civil, segundo o delegado aqui, gente, o delegado-geral adjunto em exercício da polícia civil de São Paulo, o Valdir Antônio, ele tá dizendo o seguinte, que a polícia civil pode parar. Você já imaginou o caos que vai virar se isso acontecer? Tivemos uma experiência no Espírito Santo, na greve da polícia militar lá. Como é que pode deixar uma situação dessa? Como é que com tantos impostos que a gente paga nesse país, é um assalto de tantos impostos, como é que pode a polícia civil chegar nessa decadência, a ponto de fechar as portas? Essa história que aconteceu em Piracicaba, até hoje, eu não engulo. De tirar as delegacias que funcionavam, que atendiam a população nos bairros. Centralizar, centralizar essas delegacias. Isso não foi favorável pra população. E agora, vem as claras, através do delegado-geral, vem as claras, passando a situação da polícia civil do estado de São Paulo. Como é que pode o governador e toda a sua equipe chegar a uma situação dessa, de a gente, a um momento da polícia civil fechar as portas? Qual será a sequência? A polícia militar depois? Ou o corpo de bombeiros? O que que falta? Gestão? Porque imposto, nós paguem. A Maria vai puxar agora, hein? Até essa metade de mês, até essa metade de ano, o brasileiro nunca pagou tanto imposto assim. Aliás, foi vinculado aí, na matéria, que o Brasil arrecadou até o momento, o recorde em impostos. Como é que pode não ter dinheiro pra polícia civil? Não tem alguma coisa errada? Não tem uma questão de gestão? Não tá errado? Se o senhor está em casa, se o senhor está prestando atenção nisso, o diretor-geral da polícia civil falou que a polícia civil pode fechar as portas. Você já vai em algumas delegacias, você já vê o caos, você já começa a perceber o caos. O principal, e isso ninguém pode negar, é a falta de funcionário. A gente fica num plantão policial horas, horas pra ser atendido. Vítima, bandido e policial. A gente fica horas num fragrante porque falta contingente e não é de agora. É que ninguém para pra pensar nisso. O senhor já foi assaltado? O senhor já foi fazer o boletim? O senhor já viu o tempo que se demora? O tempo que fica assim a delegacia pra ser atendido? Isso é sinal de crise, que é falta policiais. E agora vem à tona. Vem à tona o delegado-geral da polícia civil dizendo que a polícia civil pode fechar as portas por falta de verba. E olha isso daqui, 2017, o seu novo recorde. Brasileiros pagam 400 bilhões em impostos. Isso até março. Até março. Três meses. Três meses foi recorde 400 bilhões. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro sendo investido em educação, saúde, saneamento básico e segurança? A polícia civil pode fechar as portas por falta de dinheiro. Cadê esse dinheiro? Será que ninguém questiona nisso? Será que o norário nobre das grandes emissoras, ninguém para tudo pra questionar isso? Vamos deixar a polícia civil fechar as portas? Vamos deixar a polícia civil fechar as portas e a investigação a Deus dará? Vamos deixar a falta de contingente nas delegacias fazer vítima esperar seis horas, oito horas, doze horas uma viatura parada para fazer um boletim e apresentar um fragrante? Crise da polícia civil. Eu vou voltar a falar nisso, hein? Vou voltar a falar nisso. Não podemos... Põe de novo a página lá onde o delegado está falando. Eu recebi pelo menos cinco mensagens de delegados. Delegados, não só da cidade, de fora. Recebi até de delegados de fora da região de Piracicaba. Está no meu WhatsApp falando. Toca nesse assunto, Neto. Questiona isso, Neto. Estou aqui questionando. Polícia civil de São Paulo pode parar. Pode parar, parar de funcionar. Isso é um absurdo. 400 bilhões de arrecadação de impostos. Neto, olha, o Leandro está acompanhando a gente. Ele está dizendo o seguinte. Quando fui assaltado, entrei no DP 1h30 da madrugada e saí às 12h do dia seguinte. Eu vou abrir aqui, olha, para você ler. Tem condição, gente? Tem condição disso? Pode abrir, Bruno. Isso é falta. Isso daí é falta de contingente, não é de agora. Eu estou na noite. Eu estou acompanhando as ocorrências. Eu vejo vítima ficar, como o nosso amigo está dizendo aqui, olha. 1h30 da manhã. Ele foi ser no dia seguinte ao meio-dia. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Não dá. E ao mesmo tempo que a gente vê um absurdo desse, a gente vê um absurdo ainda maior. Que são senadores na expectativa de receber os seus carros, zero quilômetros, alugados. E o Brasil gastará 8,3 bilhões no aluguel de carro para senador. Enquanto tem brasileiro na porta da delegacia, ficando quase 12 horas para fazer um boletim de ocorrência. Eu vou voltar a falar disso. Não vou me calar. Vou voltar a falar disso. Assim como nós fizemos com a SP304.